Música Carlos Tmeigel, diretor operacional da UniaCelv. Hoje é um dia histórico para a TAPS. Pela primeira vez na história da cidade, um curso de pós-graduação em Direito está acontecendo neste momento, pós em Direito Civil. Turma formada, todos estudando e já tirando suas dúvidas neste primeiro bate-papo nesta aula inaugural. Feliz com isso também pela UniaCelv, Carlos? Boa noite. Boa noite. Muito feliz, Voltero. Muito feliz em estar inaugurando a nossa unidade de pós-graduação aqui em TAPS. Já inauguramos antes nossa unidade aqui no mesmo endereço com a graduação. Agora muito feliz terminando todo o nosso projeto, trazendo também essa nossa extensão na área da pós-graduação. A UniaCelv nós ficamos muito felizes em poder estar levando a pós-graduação diretamente na casa de cada um dos nossos alunos, que até então antes tinham que se deslocar somente até Camacuã. Então levando agora essa nossa extensão, este novo projeto para mais cinco municípios da região do Paulo de Camacuã. Bom, Carlos, eu vou me despedir de ti nesse momento que eu vou percorrer o caminho que o aluno percorre, justamente para mostrar qual é o caminho do bacharel em Direito ou do advogado que, neste momento, ele tem com esse pós-graduação. E você que está vendo esse vídeo ainda pode se inscrever, tá certo, Carlos? Isso, muito obrigado e sejam todos bem-vindos os que já estão aqui e vão estar vendo o vídeo posteriormente. E quem ainda não vem, dá tempo, venha fazer a sua matrícula na pós-graduação da UniaCelv. E eu vou seguindo por aqui para mostrar para vocês como funciona essa pós-graduação da UniaCelv. A gente chegou aqui, ela funciona justamente aqui, justamente nesta escola municipal. Foi uma das grandes novidades durante o ano de 2018, é a pós-graduação da UniaCelv. Além de TAPs, outras cidades aqui da região também estarão fazendo, como Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Sentinela do Sul. E aqui, esse é o ambiente. Chegando aqui, é só chegar e dobrar. E eu vou fazer para vocês todo esse caminho. Eu sou de Alvarada. Cheguei direto aqui na escola. Eu estudo para concurso público e também ativo em Direito Civil, Consumidor e Criminal também. Opa, olha só. Parece que o menor potencial sensível, nada. Nada muito além disso. Podemos pensar. Fiquei. Bem-vinda, Alvarada. Obrigada. Marfunda. Boa noite. Esse aqui é o curso de pós-graduação em Direito Civil. Concluindo então, Carlos, a gente mostrou, o pessoal está se apresentando ali, não quis atrapalhar. Mas é muito bacana, né? E tu que já está há muito mais tempo trabalhando com a área educacional, realmente emociona ver uma turma crescendo e desabrochando como uma flora aqui em TAPs. Com certeza, ficamos muito felizes em estar inaugurando mais essa parte desse projeto de expansão na região Centro-Sul. E é muito bacana poder ter toda essa troca de conhecimento de grandes profissionais direto aqui em TAPs. Essa aqui é a primeira turma de pós-graduação em Direito da história de TAPs. E todos esses alunos, bachareis em Direito e advogados estão literalmente fazendo história. Vem cá, Alvarada. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp. 98021 1912 2013 2-800-5819-521 Sonia da humanidade. 2013 1913 20 22 21 21 22 Obrigado.